Próxima, próxima! O Flor diz que já ficou com o Dudu de Camargo, credo. E dispara, ele é fraco! Caralho, essa me pegou mais com a Amado Batista, caralho! Quem falou isso? Eu nunca falei isso! O Flor, desculpa perguntar, mas achou no lixo que ele não... O Flor, eu fui procurar e teve até lance de vocês... Quem fez o Dudu Camargo foi minha irmã. Olha aí! Sua irmã fez o Dudu Camargo? Ele foi no meu programa de TV Conversate atual em Campinas, que era do Grupo Record, na Rede Família, com 16 anos. Sim! Ele ia fazer um quadro de fofoca, mas ele tinha tanta vontade que eu falava... Mas que eu... Eu falava, esse menino não para! Ele falava, ele é bom, Flor! Ele já falava estranho desse jeito! Eu falei, não, fala da Globo! É porque, é assim, ele se inspira muito no Silvio Santos. Mas quando ele fala na voz dele, ele tem um timbre muito parecido com o Silvio, é muito melhor! Mas ele me irrita um pouco, Flor! É, todo mundo! Porque você conversa com ele e fala... Como é que você tá, Dudu? Ele fala, oi, mas eu tô muito bem! Como é que vai? Aperta a minha mão! Mas então, porque ele tá fazendo o marketing dele, mas o Silvio falou. E aí ele falou, ele é ótimo! Aí o Silvio falou, ele vai ser o maior apresentador, falou pra todo mundo ouvir. Não no ar. Sim! O maior apresentador da TV brasileira. É que muita gente odeia ele lá, e ele é um bom menino. Realmente, você vê que o mundo, ele vai acabar de um jeito triste, né? Mas é um problema... A gente vai pra um apocalipse forte. Eu também acho, quando ele imposta parecer... Não é parecido, ele não faz de propósito. É que ele admira demais o Silvio. Não, mas você também admira e não sai jogando aviãozinho pro povo. Mas eu não sou homem, né? Então, mas Flor, vamos lá. Ele apresentava meus programas depois, ele ia lá e eu deixava ele apresentar no meu aniversário. Ele é muito bom. Ele é muito bom, gente, é sério. A Flor... Ah, meu carro trouxeiro! Atenção, atenção! Programa Elementar! Chegou o meu carro! O Programa Elementar, ele dá brindes para os seus convidados. Peraí, eu vou fazer o tabado, pessoal. Eu quero deixar bem claro que estamos dando um carro, um automóvel... Uma Mercedes! Era a porta da experiência! Chegou o seu carro, tá aqui, Flor. Olha aí, palmas, palmas de toda a equipe. Esse momento é emocionante. Esse carro, eu comprei a chave. Eu liguei pro presidente da Mercedes-Benz, eles pintaram de vermelha. Eu falei, esse carro tá comigo, eu não vou... Vai ficar com a minha irmã. Tô trocando tudo nela, porque foi a minha primeira, né? Eu tinha uma Tuxo, eu ia morrer por causa de uma Tuxo. Eu falei, vou morrer por causa de uma Mercedes. Mas não sei quantas eu gastei lá no mato com um pedreiro. Pedreiro começa bem, termina mal, né? Nunca vi. É que você não percebeu que aqui, na verdade, é o Lata Velha, entendeu? A gente fez a Mercedes toda do Fofocalizando. Tem uma pintura ali da Mama Brusqueta. Tem o Dudu Camargo de passageiro. Um boneco do Dudu Camargo, não é? É verdade. Mas o Dudu, eu não namorei com ele. A gente só brincou no Teleton e eu dei um beijinho. Eu falei, se chegar a 5 milhões, eu dou um beijo de língua. Ele queria dar um beijo. Eu falei, ô menino, se enxerga. Mas quando você falou... Cadê? Não chegou a 5 milhões, é um selinho, olha lá. Quando você falou que sua irmã fez ele... É, porque ela pôs ele no ar. Eu imagino a sua irmã comendo ele, desculpa. Seria bem rápido, porque ele é magrinho. Então, eu imagino a sua irmã, a sua irmã, né, usufruindo aí do bumbum dele. Não, eu falei que ele é magrinho. O povo que colocou ele é fraco porque quis, né? É o Luiz Rodrigues que fez a mão. Foi o que deu a entender. Olha, tudo aqui com fonte. É boca as fontes boas, né? Sabe como que o Dudu toma banho? Com o braço aberto. Ou então com o Bilal aceso. Senão ele passa no ralo, mano. Ele é magrinho. Eu falei, Dudu, eu te quebro no meio. Só sentar e vai pegar o peclé. Ele vai pro hospital com a bacia de louvada. Se a Flor não faz vontade, Flor, vai pro...